Olá, bem-vindos de volta a mais uma aula aqui do curso de Auge em Realidade Aumentada, aqui na plataforma Engenharia BIM EAD. Nesta aula nós vamos explicar a vocês como utilizar o Auge, o aplicativo, para em realidade aumentada, mesmo que o seu telefone, o seu celular, não possua suporte, não seja compatível com o AR-Core e AR-Kit. Se o seu celular é o modelo mais novo, um celular que tem um hardware um pouco melhor, muito provavelmente ele possui essa compatibilidade. Você pode vir aqui também, vou colocar aqui AR-Core Android Compatibility e vou dar aqui um Enter para procurar, você vai encontrar aqui diversos sites que relacionam aqui os aparelhos que possuem compatibilidade com essa tecnologia. Caso o seu não tenha, também é possível utilizar. O que precisa fazer? A única diferença é que vocês vão precisar de um alvo. O que é esse alvo? Vem aqui na página do Auge mesmo, na página aqui na Home e clica aqui, baixar alvo padrão. E vai aparecer esse arquivinho aqui em PDF, você vai ter que baixar esse arquivo, vai imprimir esse arquivo aqui e ele vai te servir como referência. E agora eu vou mostrar para vocês no aplicativo como é que isso funciona. Bom pessoal, agora é o seguinte, a gente deve então imprimir aquele alvo, tá? Depois do alvo impresso, você vai colocar ele em cima aí de alguma superfície plana e você já pode vir aqui para o aplicativo. No aplicativo funciona igualzinho, a gente mostrou anteriormente, tá? Só que eu vou abrir aqui um projeto aqui um pouquinho mais leve, para ele abrir mais rápido aqui. A diferença é que a gente precisa daquele alvo para poder projetar. Até aqui é a mesma coisa, tá vendo? Mesmo modelo, posso rotacionar, posso girar, só que agora, quando eu clico em realidade aumentada, olha só que ele está me pedindo lá, aponte seu aparelho para o alvo padrão. Não tem alvo, faça o download em alvo.app e imprima. Ok? A gente já fez isso. O alvo já está em uma superfície plana. Olha só, quando eu coloco na superfície, olha lá o que acontece, tá? Tá vendo? A gente já tem a projeção lá em realidade aumentada, certo? Funciona igualzinho, tá? Mesma coisa, certo? Daqui em diante a gente pode editar, a gente pode utilizar a escala, pode utilizar o raio-x, tá? E é assim que funciona quando nós precisamos do alvo, tá? Inclusive, ó, se eu movimentar o alvo aqui, também ele vai movimentar também aqui a nossa projeção. Música